Parece deliciosa, não é mesmo? Por isso vamos ensinar agora você de casa a fazer uma deliciosa torta trufada. Primeiramente, separe os ingredientes. 5 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de manteiga sem sal, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 120 ml de leite. Bom, então com os ingredientes separados, vamos começar a preparar a massa. Então a gente vai colocar aqui numa tigela a manteiga em temperatura ambiente e todo o açúcar. Para esse bolo não precisa nem usar batedeiro, vai tudo batidinho na mão, fazia. Só misturar até virar um creme. Aqui a gente já pode ir colocando os ovos, os ovos inteiros, não precisa bater clara em ponto de neve, só ir colocando os ovos inteiros, só um a um. Coloca um e mexe. Aí a gente vai mexer até ele se incorporar aqui na massa. Depois que ele estiver bem misturado, a gente põe o outro. E assim a gente vai fazer até os 5 ovos aqui na massa. Nós vamos colocar aqui já a essência de baunilha e essa essência ela dá um aroma, um sabor bem gostoso nesse bolo. O fermento, a gente coloca todos de uma vez só e misturando. Bem fácil de fazer. Agora a gente vai juntar a farinha de trigo, vamos peneirar, que é para ela não formar gruminhos. Peneiradinho, vamos comer. Um pouquinho da farinha. Só metade da farinha. Depois da massa pronta, já batida, nós vamos despejar em uma forma de 22 cm de diâmetro, forrada com papel manteiga, só no fundo. Então a gente recorta o papel do diâmetro naquele fundinho da forma e pronto. Não precisa untar a lateral nada, tá? Isso é bom porque o bolo nunca vai grudar lá no fundo. Creme trufado escuro, 400 gramas de chocolate meio amargo, 200 gramas de creme de leite sem soro, 50 ml de licor de laranja, creme trufado de laranja, 200 gramas de chocolate branco, 100 gramas de creme de leite, raspas da casca de uma laranja. Agora com a massa pronta, chegou a parte de fazer o recheio do bolo. Vamos lá, Silvia? Vamos, vamos lá. Então aquele bolo que nós fizemos antes, aqui eu cortei em três discos. Então a gente corta, abre o bolo duas vezes para obter três discos, para a gente fazer a montagem. Mas antes vamos preparar aqui o recheio. Então a gente vai preparar um recheio trufado branco, uma trufa branca. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco e 100 gramas de creme de leite. Esse creme de leite pode ser de latinha, você só tira o soro, né, para ele ficar um pouquinho mais encorpado. Quando o sabor dele é bem delicado, eu escolhi, eu fiz a opção de não colocar a bebida nessa etapa aqui, nessa receita. Então nessa parte aqui da trufa branca, a gente vai colocar só a raspinha da casca da laranja. Tá bem superficial. Ó, vai ralando assim, ó, sai só onde vem o sumo da laranja. Só mexer e essa aqui já tá prontinha. Então com o passar das horas e até dos dias, essa raspinha da casca de laranja vai soltando cada vez mais o sabor. Então pra essa aqui, 400 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite, também sem o soro. Então aqui eu tenho 50 ml de licor de laranja. Vou dar uma misturadinha. Agora é só colocar aqui o doceano. Depois de separados os ingredientes do bolo, chegou a parte da montagem. Como que funciona essa parte? A parte da montagem é a mais fácil de todas. Então vamos lá. Isso, porque nós vamos usar aqui um aro. Então o aro, ele vai facilitar a aplicação porque os cremes eles estão moles ainda, né. A gente não levou nada pra geladeira, né, tá tudo em temperatura ambiente. Então o creme tá mole. E fica meio assustador você montar uma torta com creme tão mole. Se eu tenho um aro, isso não tem, isso deixa de ser um problema. Tá, então a gente só vai fazer camadas, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vou colocar um disco de massa. Olha lá que fácil. Disco de massa. E metade do recheio de chocolate. Só jogar por cima. Aí como essa massa, ela é muito úmida, não há necessidade de regar. De regar com calda, nada disso. Agora o segundo disco de massa. É só largar lá dentro. Toda a trufa branca. E a última camada de chocolate. Então o creme escuro, que tem mais, a gente dividiu em dois. Com a metade lá na primeira camada, a outra metade vai aqui por cima. Prontinho. Agora é só a gente levar isso aqui na geladeira. E o tempo de geladeira é o tempo suficiente para que a gente perceba que essa trufa endureceu. Porque ela endurece. Na geladeira, com friozinho, ela vai endurecer. Para a gente poder tirar o aro. Claro que como isso aqui é chocolate, o aro, ele vai ficar grudado. Quando eu tentar tirar, ele vai estar grudado. Então na hora de desenformar a torta, quando ela estiver bem geladinha, você vai pegar um paninho, úmido, úmido com água morna, e encostar aqui. Então, aquecendo a lateral do aro, a torta se solta. Depois da torta fria, chega a parte mais interessante, que é a parte da decoração, Silvia. Isso. Como é uma torta trufada, vê que ela é bem simples. Ela não leva glacê do lado nada. Então, também por isso, ela é muito apetitosa. Então, como é uma torta trufada, ela é rústica mesmo. Então, a decoração dela é só chocolate em pó. Assim como é uma trufa, o doce, a trufa mesmo. Então, a gente vai só polvilhar chocolate em pó por cima. Essa torta, além de linda e saborosa, ela combina, agora nesses dias frios, ela combina perfeitamente com as bebidinhas quentes do inverno, né? Café com leite, um cappuccino, ou até mesmo um vinhozinho. Tá certo, Silvia. Obrigada pela sua participação. E fica a dica aí pro pessoal de casa. Quem quiser comer uma torta trufada, está aqui. Fácil de fazer e rápido. Rápido.